Eu costumo dizer que a cidade é criadora e criatura das mudanças climáticas, ou seja, uma parte importante dos gases de efeito estufa e dos processos de calor, inclusive questões relacionadas ao calor urbano, que são inerentes às cidades, elas promovem, elas produzem, elas recrudecem os processos de mudança climática, mas, ao mesmo tempo, é nas cidades que a maior parte da população é afetada, talvez com algumas diferenças, eu acho que o caso do que a gente está vendo agora é no Rio Grande do Sul, embora, obviamente, as cidades estão afetadas, ela é uma tragédia de impacto regional, de impacto macro-regional, inclusive, eu diria, no qual cidades e regiões rurais foram muito afetadas por esse evento, mas as cidades, de fato, elas contribuem não só para a emissão, mas elas também não têm sido preparadas suficientemente para se adaptar às mudanças climáticas, especialmente aos eventos extremos de mudança climática, sejam eles eventos extremos de precipitação, sejam eles eventos extremos de seca, de ausência de umidade do ar, por exemplo, agora a gente está aqui em São Paulo, imagino que vocês estejam em São Paulo também, a gente está vivendo quase um evento extremo de seca, muitos dias sem chover, poluição, com problemas muito graves para a saúde pública, e isso é muito inerente aos processos que acontecem nas cidades, então, de fato, essa não é uma característica só do Brasil, a gente sabe que a questão das mudanças climáticas nas cidades é um problema mundial, é um problema de difícil solução, porque é um problema da política, não necessariamente política, mas é um problema da política, da forma de escolha, de alocação de recursos, especialmente nas cidades dos países periféricos, que não têm necessariamente vultosos recursos para aplicar em políticas urbanas, de restauração, de reconstrução, e têm um passivo, que não é um passivo das mudanças climáticas, que é do próprio processo de produção no espaço das cidades, então, isso fica ainda mais candente, então, o problema da política em atuar para as mudanças climáticas em cidades que são extremamente desiguais, por exemplo, é uma questão chave para a gente responder a essas questões que estão colocadas, de seca, de calor, de extremos de ondas de calor, que é uma novidade no Brasil, é muito presente em países centrais, mas uma novidade do Brasil que a gente já vem sentindo ondas de calor para além das ilhas de calor, então, tem uma série de riscos que a gente vai precisar lidar na cidade, além, obviamente, disso que você falou, o carro-centrismo e a própria transição energética, como que a gente está contratando essa transição energética, o que isso vai implicar do ponto de vista das mudanças na cidade, ou não vai implicar em nada, só uma mudança de sistema energético e não uma mudança real nas cidades. Então, acho que a primeira resposta que eu poderia dar para vocês é que é uma questão muito complexa, isso que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, não tem uma resposta única, nem uma causa única, são uma série de questões que juntas provocaram um desastre ambiental, uma tragédia ambiental, um desastre crime ambiental, enfim, acho que tem várias formas como a gente poderia se referir a isso, mas as soluções também não vão ser fáceis, elas estão no mesmo grau de complexidade do problema. Qualquer resposta única aí vai ser, ou qualquer causa única também, é complicado de dizer, é complicado de a gente entender que isso vai, de fato, levar a maior segurança, porque o que a gente está falando é de segurança, não é a segurança das pessoas. mas... ? Mas... Amém.